O Gael, quantos anos você tem agora? Quanto é isso? Toma aí! E antes, você tinha quantos anos? Um. E depois? Dois. E depois? Três. E quantos anos você vai fazer no seu próximo aniversário? Quatro vezes eu vou fazer. Depois, depois, sete anos. Sério, filho? E depois? Depois eu vou ficar um adulto. O cérebro nunca resta de desenvolvimento até morrer. Se você for 100 anos e você aprende algo que você não sabia antes, o cérebro faz no conexão. Mas o período mais rápido do cérebro é em primeiros anos. O cérebro vai aprender mais em primeiros três anos de vida do que vão aprender de novo. De novo, eles aprendem mais rapidamente, de zero a três, do que vão aprender de 10 a 13, ou de 20 a 23, ou de 30 a 33. São períodos críticos no desenvolvimento, onde os cérebros estão esperando para mostrar como essa cultura faz as coisas. Às vezes, eu senti sempre que a criança, que precisa de aprender. A criança precisa de aprender. É um tipo de vaso para colocar dentro de alguns sabés. No. Não é verdade. Não é um tabula rasa onde você apaga os seus sabés e suas competências. O importante é ver a criança como capaz de ter tanto dentro, de ter tanto para ensinar. Então, a única forma de que as crianças possam alcançar essa capacidade incrível para aprender e explorar, depende do fato de que eles possam um conjunto muito seguro, estabele, loving set of care-givers, pessoas que estão cuidando de eles. Probably o mais significativo é que o desenvolvimento do brain é influenciado tanto pelo ambiente ambiente como a genética. Começando até a birth, até mesmo antes da birth, a experiência que a criança tem, a interação que a criança tem com pessoas, literalmente, está dentro do corpo e dentro do corpo, e afeta como a brain circunção é feito, como a arquitetura do corpo é construído. Então, a experiência literalmente shapes a arquitetura do corpo de desenvolvimento. A aprendizagem começa literalmente desde o tempo que as crianças são bores, e há even evidências de aprender dentro do corpo. Eu acho que o que você vê quando você assiste a criança walk into a pre-school que é curioso e eager para aprender é um filho que teve uma experiência positiva antes de chegar até a pre-school. Ele teve um aprendizagem e responsável, ele teve um ambiente seguro, ele teve uma boa saúde e nutrição. Ele teve um aprendizagem e interesses em vida, em explorar, em playing, em socials playing well com outras, que a criança que não tem essa experiência não tem com. A criança que não tem essa experiência, não tem que ter. A criança que desenvolvemos um problema é a risco. A criança que vive em muito difícil circunstância, não um dia ruim aqui ou um dia ruim, mas um dia ruim, dias, meses, anos, onde há muito interesse, onde a casa pode ser bem desordenado, não porque a criança não gosta de seus filhos, mas que eles são desordenados por suas próprias circunstâncias. Às vezes, as sociedades, nós não podemos ajudar a apoiar os parentes para eles o apoio que eles precisam para o seu filho. É quando nós começamos a ver uma situação imediata, que a gente tem que aboração para elas são capazes, para as pessoas desordenadas, um nível de conflitos, um nível de alimentação e de alimentação, uma quantidade de nutrientes, um nível da vida, cada um ambiente, em uma situação que não favoreça a jovem de criança no seu potencial. O modo que as pessoas parentem é influenciado pela maneira que eles foram parentados. E se os adultos têm a habilidade e a capacidade de proporcionar um equilíbrio para crianças é determinar se eles mesmos foram criados em equilíbrio. Algumas no caminho, o ciclo tem que ser rompido. E a ciência está dizendo que você não pode passar os adultos. All families face challenges today, and our goal as a community, as a society, as countries, should be to support them as they nurture their children. You know, they use a term, it takes a village, and I don't think they mean that as a lot of people taking over your child. What they mean is that we help you raise your child as a community. And that's what we're after. In the United States, we've conducted these studies that show what is the benefit of a dollar of investment in the early years of the child. What we found when we only consider these more limited objectives, like earnings, employment, and things like crime, that we find that each dollar invested pays back over the lifetime about seven dollars, which is a very high return. The mother, this whole notion of the human capital invested in the child, the greatest part of which is the mother's, that that love is an important part of the economy, which typically is not fully recognized in the society. Why, knowing what we know about how important this early childhood time is, it's so important for the success of their future, for their future IQ, for their future health. If it's so important, why do we act like it's just the mother's job to take care of that baby, or just the family's job? Why are we not saying this should be the job of our entire society? Why is this not the job of our governments? Why is it not the job of industry to help protect this little baby? Why is it not the job of industry? Why is it not the job of industry to help? Why is it not the job of industry? Why is it not the job that isn't the job? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL